Deixa eu voltar, era um buraco muito engraçado, ele passava, não passava carro, deixa eu mostrar, deixei com o Betinho na cimenta agora, na principal dos bancários Sérgio Guerra. É que o seguinte, a gente mostrou da semana passada, cadê Betinho? A gente mostrou semana passada um buraco, aí eles foram lá e taparam o buraco. Cadê Betinho na cimenta? Eu tenho Betinho. Parece que só taparam onde a gente mostrou e o restante da rua. Aqui, eu acho que aqui é a rua Miguel Duarte, aqui na principal dos Zona Sul de João Pessoa, que fica bem aqui perto do... Você tá vendo como é difícil a gente começar uma coisa e não terminar? É sobre isso que eu vou falar a partir de agora, todos os bancários, Zona Sul de João Pessoa, mais uma vez pra falar dos buracos. E por que que eu comecei essa matéria começando e não terminando? Porque começaram este... essa operação, tava buraco aqui no local, né? Essa infra de uma pessoa. E aí, a gente sabe que... Li pediu pra eu vir e eu vim novamente mostrar a situação por aqui. A gente mostrou recentemente que a situação tava bem complicada. Tava muito buraco por aqui, chovia e os carros que saíam aqui da Miguel Duarte, da Antônio Miguel Duarte, em direção à principal dos bancários. Tinha muita aí dificuldade quando chegava neste ponto, que esse carro tá acabando de passar aqui no local. Aí, essa semana, a equipe da CEIFRA vieram pra cá, ó. E tá tudo recapiado, né? Colocaram aqui um asfalto novo, vem pra cá, Agostinho, vem mostrando aqui esse remendo que fizeram. Até aí, tudo ok. Só que a situação é a seguinte. Começaram essa obra aqui na segunda-feira e já liberaram. Colocaram o asfalto e já liberaram. Ou seja, os pesos aqui, ó, dos ônibus, tudo passando no local. Mas se eu andar mais um pouquinho pra cá, eu vou mostrar pra vocês. A gente poderia até estar parabenizando aqui mais um trabalho feito, mais um trabalho realizado da operação tapa-buraco. Mas não tem como. Porque comecei a matéria começando e parando. E a gente viu o quanto é ruim, o quanto é complicado começar e não terminar. É porque começaram aqui, ó. Taparam os buracos até este ponto. E simplesmente não terminaram. A gente vê esse desnível aqui, né? Um lado tem um nível, do outro tem outro. E aí tá asfaltado até aqui. Fizeram o remendo até este ponto. E quem passa nesse local do lado direito da faixa, no sentido bairro centro, acaba passando pelo buraco e às vezes nem percebe por quê. Vê que o asfalto tá novo. Mas olha só esse carro que tá vindo passar aqui, ó. Tem que desviar porque aqui tem buraco. E se não for, se não aliviar o pé do acelerador, se não pisar no freio, acaba caindo bem aqui neste buraco. E daqui pra lá, bem nas proximidades aqui da UFPB, a gente já pode ver que segue desse jeito. O desnivelamento aqui desse asfalto é muito grande, com diversos buracos. O motociclista que passa por aqui tem que passar com total atenção, porque esse trabalho não foi finalizado. Mais uma vez, a gente tá aqui pra mostrar esse problema. Começaram a resolver, a operação tava buraco, da prefeitura veio até aqui, mas não terminou a situação. Erli, meu amigo, é só mandar eu vir aqui de novo que vão mostrar todo esse problema mais uma vez. É até resolver, aqui não tem boquinha não. A gente tá aqui pra fazer isso. Mostramos o problema, vieram com a solução, mas não vieram com a solução completa. É aquela situação, né? A gente vai no banheiro, se não limpar, é mesmo que nada. Vai. Minha gente, olha, Júlio, olha, minha gente. Ô, Júlio, começaram, dali pra cá, um pedacinho, prefeitura. Eu poderia bem elogiar a prefeitura, só que o elogio vai ser só a metade. Faltou. Engraçado, quando sai do posto de gasolina, quando entra na, tem o empresarial depois, parou. O asfalto, era só continuar o trabalho, prefeitura. Olha, vou fazer um negócio. Eu vou esperar vocês voltarem pra eu poder elogiar, né? Porque comigo nada pela metade. Ou é pau, ou é pedra. Entendeu? Vamos voltar lá? Quando voltar lá, eu vou elogiar por completo. Viu? Nada pela metade presta. Né? Minha mulher é quem diz isso. Ó, agentes de limpeza de João Pessoa encontrar, deixa eu trazer essa informação policial.